Caralho! Nós estamos aqui com um amigo Flamenguiche, a gente vai levar ele para o buraco, vai matar ele lá. Bora Flamenguiche, é tua cabeça, tu é o primeiro. Caralho, é esse bai? Vai lá véi. Figura, figura. Caralho, olha isso. Caralho, olha isso. Que isso? Caralho, olha isso cara aqui. Mais um buraco. Ei véi. Não tem não saída ali, é aqui mesmo. Diana Jones. Mais uma vez, chegamos na Arca do Ouro. Arca do Ouro. Eita porra. Aqui é onde há o ritual. O ritual de magia negra acontece aqui. Esse aqui, dos antigos Maias. Bicho. Vamos ter que dar uma pausa. Agora a gente vai mais uma entrada secreta. Agora mais secreta é a nossa espada nesse lugar. Perigoso. Olha a cobra, olha a cobra. Aqui, meu irmão. É onde eles, os alienígenas observam. O que eles levam. Olha lá. Se você observar bem. Aqui que os alienígenas observam todo o nosso espaço. Subir nessas escadas aqui, meu irmão. Preparação do melhor atleta. E olha só o espaço. Só tem uma fenda secreta. E está aqui. Os desbravadores. Olha a porta, ela. Ela que se fecha sozinha. Temos duas opções. Vai. Vamos descer. E descer. O Gianna Jones. Estamos na entrada do castelo maldito. Vocês se perderam quantas vezes ele fez com esse barulho. Ah. Velho. Agora o cara fica aqui. O cara mais macho fica aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente aqui? Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem coisa que não tem sabe que pague não. É. Não. Não. E agora? Fodeu velho. Vai se entregar. Vai se entregar. Corre, corre, soltado. Mentira, ele já veio por aqui? E aí? Agora, né, pô? Não, não, pôs.